Gente Carioca 21ª Parada LGBT Pois é, gente, diretamente da praia de Copacabana 600 mil pessoas A imprensa toda Aplaudindo esse movimento Que não pode ser esquecido jamais Gente Carioca esteve presente No melhor carro, o primeiro carro É com você Meu sósia, Fernando Resch Gente Carioca Oi, tudo bem? Oi, traque no meio Nome? Sid Lewis Idade? Eu? Não é proibido falar Não falo, não é idade Sexo? Feminina Como é que eu não dou o figurino hoje? Brasileirinha, em homenagem às Olimpíadas Ao Brasil, nosso país que a gente precisa Fazer um protesto contra Toda essa corrupção que está havendo na política Nós temos que valorizar nosso país Esse é o propósito da nossa Produção de hoje E você, nome? Sim, é Joy Montini Faz show da noite também ou não vai? Não, só sai Só vou dar close nas paradas mesmo De dia faz o que? Trabalho normalmente E você, de dia, trabalha? Sou executiva A roupa é lindíssima, o Brasil Obrigado O Brasil tá bom pra você? Tá ótimo, tá maravilhoso É isso aí A parada LGBT de 21 anos já Está começando agora justamente Nós já chegamos Gente Carioca sempre chegando Em primeiríssima Vamos lá Saúde Prosperidade E muita sorte pra gente Com saúde Pra gente continuar na luta Que a luta continue Parabéns pro seu programa Parabéns a você Você, Lona, que é uma estrela Você é uma estrela do show business Parabéns pra você Obrigado, meu amor Obrigado Oi, gente Tô aqui na parada gay De Copacabana Meu nome é Nube Pinheiro E eu assisto o Gente Carioca Um beijão Teteca Avocanti Você é uma cantora Como é que você acha Essa hora do Brasil Esse movimento Como é que você acha? Maravilhoso, né? Nós precisávamos que tivesse Todo esse movimento Esse povo junto Pra nos prestigiar, né? Já tá na hora, né, queridos? Essa passeata maravilhosa O povo todo Todas essas leis A favor do pessoal Maravilhoso É só o que eu tenho pra lhe dizer Que é fantástico Tô muito feliz hoje Que vim pra homenagem A Jane de Castro A nossa diva Divina diva, né? Fazendo 10 anos Cantando o hino nacional Ela vai entrar pro Guinness Porque não tem cantora nenhuma Que tenha cantado O hino nacional Durante 10 anos Numa parada desse porte Como a Jane de Castro Feliz de lhe reencontrar, Fernando Obrigado, obrigado Lourenço, você que é um batalhador Dessa parada Que todo ano é um sucesso Você acha que o ano que vem Vai ser a mesma coisa? Cada vez mais O Rio foi pioneiro Em 85 Lutando pelos direitos Pela igualdade de todo mundo Não há diferença Basta a gente acreditar Que todo mundo é filho de Deus Igual Vamos lutar Todo mundo tem um parente gay Um primo, um vizinho Não tem por que discriminar A luta é igual E é de todos Obrigado pela sua presença E viva a banda Carmeiranda Viva Nós estaremos Paulete Show também é presente Nesse carro Que é o primeiro carro A sair dessa parada Paulete, você vem todo ano? Todos os anos Desde que a gente pode Porque às vezes eu tenho Outros compromissos Alguma gravação Algum ensaio De show Às vezes não posso vir Mas sem que eu possa Estou aqui de coração aberto É uma festa maravilhosa Só que às vezes As pessoas misturam as coisas Isso aqui é uma festa Para a gente se divertir Para adquirir tudo O que a gente precisa Que tem necessidade Só que às vezes As pessoas começam a brigar Agressividade Não é isso que nós queremos A gente tem que passar As pessoas têm que saber Que isso aqui não é Para fazer isso Bandaleira Isso aqui é para se divertir Para adquirir tudo O que você precisa Não para bagunçar Entendeu? E eu estou muito feliz De estar mais uma vez Entrevistada Por essa pessoa maravilhosa Essa pessoa que eu tenho Um grande orgulho Um grande respeito E não vou deixar de comentar Da minha irmãzinha Que eu amo muito Que ela não pôde estar aqui hoje Porque ela tem um compromisso Mais tarde Que é uma grande atriz Paula Goddard É uma pessoa que eu amo Que eu gosto muito Olha, tem o sangue Parece que é mais do que irmão Você está entendendo? Adoro E ela em janeiro e fevereiro Já estou misturando as coisas Janeiro e fevereiro Ela vai estar brilhando assim Em uma das peças Aqui no teatro Se eu não me engano Parece que é teatro serrador Eu não me sei bem É o teatro Só sei que ela vai estar Arrasando Nessa festa maravilhosa Obrigado por sua presença E vamos em frente Porque vai começar Daqui a pouco O carro vai sair Vamos tentar subir lá em cima Está lotado O carro hoje está lotado Ouviram do Ipiranga Nas margens passas Que um bom herói cobrado Dentro do antigo E o sol da liberdade Em raios furtivos E o sol da pátria Nesse instante Se o melhor É sem vontade Conseguimos O que vai ser mais Amor E a esperança A terra desce Sem ter Formoso céu A imagem do cruzeiro Explorece Gigante Pela própria Natureza Estrela O sol de pavio Do corposso E o teu futuro Espeita Dessa grandeza De adorar Em outras vidas De Brasil Ó Pátria amada Dos mil e três De sóis mãe Gentil Pátria amada Brasil Entrado Eteramente Em peixes colégios Ao som Do mar e a luz Do céu profundo Urguras O Brasil Floral da América Iluminado Ao sol Do novo mundo Do mar e a luz Do mar e a luz Do mar e a luz Deus sonhos E nos cantos Tem mais flores Nossos costes Tem mais vida Nossa vida Eu sempre Mais amor Ó Padre amada Dona Trata Salve, salve Brasil De amor eterno Seja simbolo Por nada Eu sempre Estrecerado Indica Verenou Essa planta Mais novo Futuro e glória No passado Mais erros Na justiça A cada morte Verás Que no teu Não foge a luz O meu portar Nem teme E te adora A própria morte É a dor E meu Brasil És no Brasil Ó Padre amada Nos primeiros E só És mãe Gentil Até amada Brasil 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 Começando numa época Dos anos 60 Muito difícil E hoje eu acho que tudo isso aí Deve ser a gente A nossa geração E eu fico orgulhosa De ser homenageada E outro detalhe Eu acho Justíssimo Pois é Jane de Castro É gente carioca Sempre foi Isso aí Sempre Sempre estou com vocês Porque eu sou Gente carioca Calma Cláudio Nascimento Você que é um militante Você acha que essa luta Vai continuar o ano que vem? Tem que continuar? Olha Primeiro tem que continuar E tem que fazer a resistência Seja com Crivella Sem Crivella Até porque A gente vai cobrar Que o governo O governo municipal Tenha uma Atitude republicana E se não tiver Vamos buscar as instâncias Legítimas Para reivindicar o direito De continuidade do apoio E de um tratamento Republicano e respeitoso Igual a todos São 21 anos 21 anos 21 anos de parada Eu como fundador Me sinto extremamente Feliz Saber que uma questão Que nós construímos Lá atrás Continua Um sucesso Obrigado Cláudio Parabéns Para o seu trabalho Carlos Mique Essa luta São 21 anos Essa luta Vai precisar O ano que vem Vai ser mais fácil Mais difícil Porque a gente vive Um momento De avanço Da intolerância E do conservadorismo Eu participei De todas as paradas Fizemos As leis Contra a discriminação No Rio Mas isso tudo Está muito ameaçado Essa onda conservadorista Ameaça também O meio ambiente As mulheres Mas sobretudo A comunidade LGBT O preconceito Está em alta Mas foram essas paradas Que garantiram Que o Supremo Aprovasse A União Civil E elas têm que continuar Resistir Com dignidade Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Obrigado a vocês Darby Daniel Vem de São Paulo Especialmente A produção minha É da Sônia Babaiano Criação minha E estou feliz Que a Vandeleia A Vandeleia aprovou Onde eu fui no teatro Arrasei Eu gostaria de convidar Para ver a Vandeleia Bacana Vou mostrar a roupa Darby Darby mostra o vestido Para a gente É isso aí Darby Daniel Vem de São Paulo Especialmente Obrigado Obrigado Espero vocês Em São Paulo Marcelo Ará Nosso vereador Querido Presente também Na parada GLBT 21 anos Você acha que o ano Que vem vai ter Essa força desse ano Fernando Resch Primeiro eu queria Te parabenizar Você sempre antenado Você em todos os cantos Do Rio Hoje está acontecendo Alguma coisa bacana O Resch Está presente E hoje eu estou Muito feliz Eu estou Eu estou aqui Eu sempre estou Apoiando a luta Ao combate A qualquer tipo De preconceito Seja por opção sexual Por raça Religião Origem Classe social Eu sou radicalmente Eu sou radicalmente Contra Ao preconceito Nós temos que combater Qualquer tipo De preconceito Inclusive a lei De minha autoria Que viabiliza As paradas LGBTs Elas já estão Em vigor Essa lei já está Em vigor Uma lei De minha autoria Viabilizando Parada LGBT Em qualquer canto Do Rio Uma lei Que aproveita Dois anos Atrás E tenho muito orgulho Resch O Rio de Janeiro É isso É uma cidade Cosmopolita Onde pessoas É De uma diversidade Gigante Estão lado a lado Vivendo em paz É harmonia E nós temos que levantar Essa bandeira Viva Copacabana Que é o cartão postal Não só do Rio Mas do Brasil E hoje eu estou muito feliz Aqui Enfim Nesse lugar incrível Nesse evento incrível Parabéns ao Grupo Arco-Íris Parabéns pelo seu trabalho Que é ímpar Desde o primeiro dia Que eu tive você na Câmara Você faz o que há de melhor Para as minorias E as maiorias Resch Aproveitar essa oportunidade Que você está me dando E agradecer Aos quase 17 mil Cariocas Que acreditaram Nos nossos sonhos E nas nossas lutas Para o Rio de Janeiro Melhor Rio de Janeiro Mais justo E que me conduziram Ao Palácio Pedro Ernesto A Câmara Municipal Nesse terceiro mandato De vereador Que começa logo agora Dia 1º de janeiro Parabéns, sucesso Parabéns Ela tinha que estar Carme Miranda É o protótipo Você é a própria É a própria Você veio há 20 anos aqui Olha querido Todo ano eu venho Participar Porque é uma Confraternização Nós precisamos De cada vez mais Porque os nossos direitos Ainda não foram conquistados E nós estamos aqui Para fortalecer Que todos nós Trabalhamos Pagamos impostos E queremos ter direitos Iguais A todo mundo Né E nós queremos Respeito também E estamos aqui Enchendo de glamour Essa parada E desejando a todos Um ano novo Cheio de felicidades Alegria Muita saúde Muito amor Opa 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 Essa figura linda Você vem todo ano Olha Esse faz dois anos Né Que eu não tinha vindo Mas esse ano Eu vim prestigiar Né Vamos salvar Vamos lutar Pela causa Das transexuais Das travestis Dos gays Eu acho que a igualdade É feita para todos Somos cidadãos Você mora no Brasil Né Moro no Brasil Moro no Brasil Posso mostrar a você Olha Dá uma mostrada É tudo É tudo É tudo o que temos Para hoje Felicidade Paz e amor Igualdade Já É isso aí Aqui é o primeiro carro Está bombando Como a cabana Mais 100 mil pessoas Pé Suzano É o símbolo Das boas festas Das boas realizações Você é uma pessoa Que dá sorte Eu sei disso Você me deu sorte Como é que você vê Essa parada? Olha Para mim É uma coisa Que acrescenta Porque eu acho Que uma coisa Chamada liberdade É tudo na vida Você tem o direito De ir e vir Você tem o direito De você fazer O que você Quer fazer Então Essa parte De Bi Trans Traveca Eu acho Que para mim Tudo é uma Ilusão Uma coisa lenda As cores do Brasil Arco-íris Pois é né Diversidade Animação Alegria Parada LGBT Tem que vir com as cores Do arco-íris Tem feito muito show Graças a Deus De quarta a domingo Na Boa de Papajé Em Madureira Salve Terra de Madureira Salve Zona Norte Porque a Zona Norte Amara né E salve a parada 21 anos Salve a parada Salve a diversidade Salve o respeito E a dignidade E a igualdade Entre todos nós Ser humanos Somos todos iguais Não tem diferença Olha só É um escândalo Olá Quanto ano você veio A parada gay? Eu já é o meu 15º ano Tem feito muito show Bastante show Eu sou Tabata Rios Top Trans A top das tops Aí no Facebook Meus seguidores Meus amigos Estamos aí juntinhos E é só curtir Vamos lá Compartilhar e curtir Hoje é uma vedete Uma rumbeira Não Hoje eu vim fazendo Uma linha dama negra Para a gente poder Botar de vez Logo para o mundo Ver a nossa identidade De gênero Eu vim de negro Hoje para representar Todas as trans As trans vestis Que querem botar Para fora Vamos botar para fora Porque minha amiga Nada a gente consegue Segurar A gente tem que botar Para fora E a sociedade É obrigada A nos aceitar Entendeu? É isso Essa é a mensagem Volta para a gente É isso aí Numa tarde Muito quente Um domingo Está assim de gente Estamos hoje aqui Nesse primeiro carro Aqui da parada LGBT 21 anos E esse povo todo De Copacabana De outros barcos Copacabana está com Talvez 100 mil 50 mil pessoas Olha aí Até breve Fernando Resch Gente Carioca Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas e reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E lutas me tru' E lutas me chamam a iviado Obrigado.